E aí pessoal, tudo bem? Você pesca com escaviva, um camarão vivo? Como é que você faz a sua pernada, o seu chicote? Hoje eu quero mostrar o jeito que eu faço o meu. A última pescaria peguei um charéu de 7 quilos. Quem não pesca e não pretende pescar, fica aí que você vai aprender a fazer dois tipos de nós diferentes usando linha nylon ou até mesmo pode usar corda em alguma necessidade da vida algum dia. E no fim desse vídeo também tem um bônus de um colega meu pegando um peixe grande, um robalo grandão com um jig head, que é um azol com chumbo e camarão artificial. Está no fim desse vídeo. O material que eu uso, primeiramente a linha, é a linha Vexter, certo? Flow Carbon. Tem que ser essa? Só essa serve? Não, eu gosto de usar essa porque é uma linha resistente a abrasão com a boca do peixe, com o dente ou com pedra, algum lugar que o peixe possa se enroscar. Mas você pode estar usando também, além que você tenha aí uma linha nylon, né? Um pouco grossa, uma 0,70, 0,80. O segundo material é a garateia número 4. Se não tiver garateia, bota um anzol reforçado. Vai estar precisando também de um distorcedor, com a chumbada bola. Pode ser com outro formato, só que tem que ter um furo no meio, certo? Eu uso de 90 gramas, né? Para mim é suficiente. Se a malha estiver correndo muito, muita força de correnteza, bota um de 100, de 120, que vai resolver o teu problema. Eu uso uma miçanga, tá? Vou te mostrar como é que eu uso essa miçanga. Primeiramente, você vai dar um nó, né? Com a linha. Eu uso 70 centímetros, mais ou menos, no mínimo, e no máximo 90. Eu meço com o braço, ó. Da ponta da mão até aqui, mais ou menos, né? Vai dar, digamos, quase um metro. Mas aí eu vou usar cada ponta para dar um nó, e isso vai diminuir. O nó que eu uso é esse aqui, ó. Eu vou estar usando uma chave de boca e uma corda para ficar melhor de ver. Supomos que aqui é o anzol ou a garaté que você vai usar. Passou a linha aqui, ó, você puxa essa ponta, certo? Deixa um pedaço de mais ou menos um palmo aqui, ó, para continuar o nó. Segura aqui e vai enrolar aqui, ó. Cinco, seis vezes. Eu faço assim. Três, quatro, cinco, tá? Pego a ponta, passo aqui, ó. Passo aqui, certo? Essa mesma ponta volta por cima agora aqui, ó. Se você não pegar muito, você volta o vídeo e vê como é que é passo a passo. Vai pausando. Feito isso, você vai puxar só essa parte aqui, ó. A pontinha tá aqui. Você somente segura ela, mas não puxa. Na linha tu passa um pouco de saliva para poder escorregar melhor o nó. Quando você puxar, vai acontecer do nó arrochar, né? Vai tá feito o nó aí, ó. Vai ficar assim, ó. Esse é o primeiro tipo de nó. Cadê a garaté? Sumiu, cara. Tá aqui. Achei. Ó, vai ficar assim o nó. Bem feitinho. Você corta aqui a ponta, não corta muito rente. Deixa um pedacinho sobrando, tá? Agora é o seguinte, você vai amarrar o distorcedor, né? 80 centímetros, tá bom? O distorcedor é isso aqui, ó. Essa pecinha, certo? O nó é o mesmo. Agora eu vou fazer aqui, ó. O mesmo nó que eu fiz lá, eu vou fazer aqui, ó. Enrola o distorcedor. 1, 2, 3, 4, 5. Passou a linha aqui. Pega a ponta. Passa aqui voltando. Um pouco de saliva e puxa. Agora eu vou usar a miçanga que eu falei, né? A linha principal, gente, que vem do molinete, que vem da carretilha, eu vou passar primeiro no chumbo de bola. A linha que vem da carretilha, do molinete, dentro da chumbada, puxo. E vou amarrá-la no distorcedor, certo? Mas antes eu boto a miçanga. Essa miçanga eu uso pra o chumbo de bola não ficar forçando na linha, né? O peso. O nó é o mesmo, gente. O mesmo nó que eu fiz, é o mesmo nó que eu uso pra tudo. E aí eu já vou ensinar como é que faz o nó no anzol, tá? O nó no anzol é feito da seguinte forma. Aqui tem um anzol já com um nó. O nó que tem bastante resistência é esse aqui, ó. Você vai aprender agora. Passou aqui no olhar do anzol, né? Supomos que é um anzol. Eu deixo quase dois palmos de linha, ó. E dou aqui voltando. Segura aqui, ó. Fica um, um ezinho, com uma parte fora e uma parte dentro. Venho aqui, ó, e começo a enrolar. E segura aqui, ó, a pontinha. Dou umas cinco voltas. Vou dar três só pra ganhar tempo, tá? Dá umas cinco voltas. Agora pega a ponta e passa nesse ezinho que ficou aqui, ó. Pronto. Tá aqui um nó muito firme e seguro. E pra puxar, só puxa essa parte. A ponta você nunca puxa a ponta. Tá feito. O nó seguro. Você pode amarrar, sei lá, um pau. Você precisa amarrar algo pra botar, amarrar uma rede em algum lugar. Esse é o nó do anzol. E tá pronto. É basicamente isso. Tá feito aqui o chicote, ó. Tá feito o chicote. Aqui é a linha principal, certo? Ó. Vem a miçanga. Você corta aqui a pontinha, né? Um pedacinho só. Fica topando na miçanga. Não fica topando na linha, né? Não fica passando na linha. Vem o fluorocarbon, 80 centímetros. E na ponta aqui, a garateia. Pra fisgar o camarão. Importante isso. Tem um vídeo aqui também no meu canal, sobre a pescaria na boca da barra. Onde eu fisgo o camarão vivo. De verdade. E você vai ver como é que é melhor lá também. Mas aqui, ó. Basicamente isso. O camarão, ele tem uma partezinha preta. Que se você fisgar aqui, ele morre. Tem que fisgar entre o final do chifre e entre a parte preta. Que é uma parte branca. Aí você cravou o anzol. Tá feito. Não precisa fazer arremesso. Lembrando bem que essa pescaria é feita em embarcada. E você só vai soltar a linha. Fogar o molinete ou a carretilha. E quando topar no fundo do rio. Você vai sentir o chumbo tocando. Você enrola duas ou três vezes. Fica um pouco pra cima o chumbo. E o camarão fica embaixo nadando. A forma de escapar pelo rabo do camarão. É assim, ó. Você vira ele de cabeça pra baixo. Vem aqui nesse último gomo. Nesse último nó, né? Que ele tem no corpo. Crava. Subindo pra cima. Do camarão pra parte de cima dele. E... Voltando aqui, ó. Tá feito. Tá escado o camarão pelo rabo. Valeu? Fiquem na paz aí. Até a próxima. E aí, Teixeira? Boendo aqui. É verdade. É? Tô percebendo que ela tá correndo. É? Tô lá aguentando aqui. Tô percebendo que tá correndo. É o outro bicho. Vixe, esse é grande, hein? Tô percebendo que ela tá correndo. Vamos lá. Tô percebendo que ela tá correndo. O que? Jogou o balo, porra? Acabou ele do nosso ensino, hein? É um monstro! Ele é grande, viu? Onde pegou? Entrou mesmo, não teve de mão não Não tem... A CIDADE NOVA Seja bom, é isso que está em uma forma e não tem A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA TEMPAO E A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA